O empoderamento não é um conceito que se restringe ao feminismo, embora eles possam estar bem próximos. O empoderamento é um instrumento de luta social. Tem a ver com uma tomada de consciência ampla da minoria em relação a direitos constitucionais, fundamentais ou direitos humanos, dessas opressões ou violações desses direitos. Então, essa tomada de consciência, que inicialmente se dá de forma individual, ela também vai estar relacionada com uma ação política, em se reconhecer enquanto um corpo político, um espaço social, e essas ações que vão se estender para o coletivo. Isso vai influenciar em várias esferas, essa tomada de consciência, que vai perpassar desde os espaços arquitetônicos que essas mulheres transitam e ocupam, como relação com o próprio corpo, a relação dessas mulheres com outras instituições, como família, instituições econômicas, educacionais, profissionais, políticas e assim vai. Uma mulher empoderada é essa mulher que, primeiro, é importante falar que dentro de um processo, isso não se dá de um dia para a noite, né? E não se tem a mulher empoderada, porque estamos numa cultura o tempo todo, tendo que lidar com essas questões das opressões, mas é uma mulher que passa, começa a passar para essa tomada de consciência. Então ela vai começar a desconstruir essa coisa que é tão natural e dada do lugar de mulher e do lugar de homem e lutar pelo seu espaço social, né? Para ela ter reconhecido os seus direitos. Alguns lugares, quando ela vai se colocar, não é permitido com que ela fale, né? Em que sempre os exemplos ou a parte do cuidado é relegada a ela, e que esses padrões de feminilidade são impostos a ela. Essa mulher que consegue se dar conta e que consegue furar esse discurso e colocar, né, desconstruir com as pessoas que estão convivendo com ela, mostrando que isso é muito mais de uma construção da cultura do que um papel natural, é uma mulher que está passando por esse processo de empoderamento, né? E levando já essa reflexão íntima, ação individual, para o coletivo. Legenda por Sônia Ruberti